Olá meus amados, salve Maria Santíssima, valei no São José. Hoje é dia 17 de junho, segunda-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Que a sua semana seja realmente uma semana abençoada e iluminada pela Palavra do Senhor. Nós vamos fazer esta partilha em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Evangelho está em Mateus capítulo 5, versículos do 38 ao 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Ouviste-os o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar um quilômetro, caminha dois com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, Jesus, Ele fala que não é para ser levado a lei como estava sendo levado até agora. Até este momento, na história, os antigos diziam, Se alguém te arrancar um olho, você pode ir lá e arrancar o dente de volta. Se alguém te dá um soco, você vai lá e dá outro nele. Faz igual. Era essa a lei que falecia na época de Jesus. Olho por olho, dente por dente. Jesus fala, não enfrenteis quem é malvado. Então, Jesus, Ele vem mudar essa lei. A partir de Jesus, alguém vem e faz algo de ruim para você. Não é para você ir lá e fazer igual. Porque isso não tem fim. É uma guerra, né? E aí só vai crescendo e aumentando e nunca vai acabar. Como é que a gente acaba com esse tipo de situação? Não enfrentando quem é malvado com o mal, mas oferecendo a Ele o bem. É isso que Jesus nos ensina hoje no Evangelho. Se alguém te faz o mal, devolve o bem. Não devolve o mal, né? Eu sei que é difícil. Eu sei que a gente recebe aquele mal que chega até nós e o nosso primeiro impulso, né? A nossa intenção primeira é devolver. Mas Jesus está nos ensinando a fazer diferente. A sermos diferentes do que o mundo nos oferece. Se alguém te fizer o mal, paga esse mal com o bem. Dá a quem te pedir. Não vires as costas do que a gente pede emprestado. Se alguém quiser tomar a tua túnica, dá também o manto. Então é assim que a gente enfrenta o mal. Oferecendo o bem e oferecendo o nosso coração. Nós encerramos com a oração final. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradeço a tua presença aqui conosco. Peço que você deixe o like para ajudar o nosso canal a ser recomendado. Compartilhe este evangelho para que outras pessoas também possam receber a palavra do Senhor. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Que Deus te abençoe. Agradeço a tua presença aqui conosco.